Oi, pessoal! O meu nome é Rafa, sejam muito bem-vindos ao Empolgante Mundo da Rafa! E hoje, gente, eu tenho duas convidatas muito especiais, a Nayara e a Juju, que já apareceu no canal, as duas, né? Sim, é, a Juju já apareceu no canal, eu vou deixar mais um vídeo aí mesmo! E ele vai fazer várias perguntas e respostas para ela, por exemplo, vamos ver o bambolê e um monte de outras perguntas. Gente, e a primeira pergunta é, quando foi criado o bambolê? Quando foi criado o bambolê? A mamãe já pontuou alguma vez? Sou 30! Você já ouviu, assim, na televisão, no YouTube? Não, ainda não! Então, bambolê, acham que 50 e 60 na década, mas na verdade é muito mais além, foi há 3 mil anos atrás. Eu tenho uma pergunta. É? Ah, que país que foi criado o bambolê? Rafa, aponta para mim, onde você imagina? Lá na Ásia! E você, Ju? Eu acho que foi criado nos Estados Unidos. Eu vou dar uma dica, pessoal. Faraó mora lá! Egito! Egito! Egito foi um dos primeiros... Ah, primeiro, vai! Onde foi inventado o bambolê. Sabe como que eles brincavam? Eles rodavam lá com a mistura? Também! No braço, assim? Também! Eles empurravam com uma varinha o bambolê. Como a gente empurra o carrinho, mas era aquela varinha empurrando o círculo mágico. Eu imaginei... Sabe aqueles carros com borbolê que você sente que sai agando? Aham! Eu imaginei com aquele pauzinho, o bambolê. É! É isso! Ah! Mas aí, o círculo! E o que mais que vocês querem saber? Como que é as bambolês antigamente? Quer chutar? Talvez eles eram feitos de madeira, sabe? Porque talvez plástico não existia naquela época. Ela acertou? Quer chutar mais? 3 mil anos atrás. O que você acha que seria feito o bambolê? Cerro! Ela acertou, gente! Ela acertou! Era feito de madeira no começo. Sabe? Parreira. O que é parreira? Não sei também. Vocês sabem? Comenta aqui. Eu sei! O que é produção? Produção? Plantação de uva. Quem acertou fala que eu acertei. É! Mas não vale roubar! É, não vale roubar. Comenta primeiro. Tá vendo a árvore aqui? A parreira de uva é isso aqui. Ela sobe exatamente como essa árvore, só que ela é fininha. E faziam os bambolês. Os bambolês eram feitos assim. Então eles amarravam para virar o círculo e começar a rodar. Ou brincar. Como eu falei lá no começo. Empurrando. E eles girando. E eles correndo. Como se fosse um pega-pega de bambolê que a gente chega para o bico. Nossa! Que legal! Então foi feito. Madeira. Finalizou no ferro. Em que ano que o bambolê mudou para hoje em dia? Vamos dizer assim. Olha, em 1950, eles começaram na Austrália. Lançar com o bambu. Sabe quantos que eles conseguiram vender em 1950? Não. 200 mil. O que mais? 300 mil. O que mais? O que mais? 350 mil? Quase! 400 mil. 400 mil vendas de bambolê de bambu. Quer dica? Ai, eu tenho mais uma pergunta. Essa pergunta. Quando que foi feita com plástico? Ah! Que era o que eu ia terminar de falar. Ela perguntou. Ai, agora eu vou responder o plástico. em 1957, nos Estados Unidos, duas empresas se juntaram. Que tem? Ah! Toys. 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 Amor. Uma coisa assim. Eu não sei pronunciar. Amor. Pois eu vou passar as colinhas para a edição. Pode ser? Tá bom. Tá bom. E ai, vocês vão ver as empresas. E ficou muito famoso no mundo inteiro. Sim. Eu tenho uma curiosidade que tenho certeza que vocês vão ficar muito orgulhosos. Quem? E não imagina. Quem deu o nome Bambolê? Ele não tinha nome Bambolê. Não. Tinha nome de quem? Na verdade. Ele não falava. Era só o círculo. Ou as vezes dava círculo. Então queria ser redondo, né? Mas não tinha um nome. Era uma brincadeira como a gente usa hoje para se exercitar, para brincar. É. Mas não tinha um nome. Quem deu o nome? Chuta. Brasil. Chuta. Não sei. Um país. Eu tenho orgulho. Brasil. 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 Deu o nome. Por quê? Pelo fato da palavra Bambolê. Obrigada, Brasil. Pelo fato da palavra Bambolê. Gingar. Rebolar. E o Bambolê que a gente roda, que é o Rebolar e algumas danças com o Bambolê. É. Foi ele que deu o nome. Bambolê. Brasil. Né? 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 Eu sou muito orgulhosa. Eu também. A Ariana também mora no Vietnã, então... Mas é brasileira, não é? É brasileira. É brasileira. É brasileira aqui. Se o Bambolê de Bambu era chamado de Bambolê? Bambolê. Bambolê. Essa é ótima a produção. Olha. Muito bom. Verdade. Não seria Bambolê? Bambolê. Imagina. Poderia. Mas nós conseguimos Bambolê. Minha filha fala Bambolê. 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 Ela não consegue falar Bambolê. Ela fala Bambolê. A história é essa. Querem saber mais? Dá uma pesquisada. Conta aqui o que vocês descobriram mais que a gente não trouxe, né? E é o que eu não sei também. Me corrijam se eu estiver errada. Fica aí, ó. Comenta. Comenta. Tá bom? E também dá para desmontar. É. Ele desmonta todinho. E dá para ficar em três tamanhos. 80, 91 metros. Se as pessoas quiserem personalizar o Bambolê delas, dá? Dá. Claro. Dá. E mas... Precisa ser os meus? Não. Dá para comprar em alguns lugares? Sim. Bambolês? Tipo papelaria, dá? Dá. É, aí eu já não sei. Dá, eu já vi. Ah, eu já vi, eu já vi. Que lojas você vê esses Bambolês que você tem? Na Brinquedo. Ah, e loja de brinquedo. Isso. Ah, também. Mas tem papelaria. Você pode comprar os maiores. Mas se não conseguir, tem alguns lugares mais baratinhos, não tem? Tem. Tem. Mas dá para comprar, por exemplo, esse. Online também. Online também? Tá. Outra opção. Vamos fazer? Vamos. 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 Mostra para a galera o lindão que você fez. Eu fiz esse. Esse. Ele era quase igual aqueles ali que ela tem. Mas aí eu peguei fita e fiz. E Rafa, põe aqui. Dá aqui para a tia. Tá vendo esse Bambolê aqui? A gente vai personalizar, não é meninas? Sim. Personalizar. Agora eu estou enrolando a fita. Não está tão certinho, né? Porque a gente também não consegue. E dá para ficar colorido, Rafa? Dá. Dá. Só que você tem que pegar vários outros tipos de fita, de outras cores. Como? Eu só peguei rosa, que eu gosto bastante de rosa. Você acha aquela que a Júlia conseguiria também? Sim. Você também acha? Porque eu ajudei ela a fazer isso. Ah, é que eu não estava lá. Mas eu acho que é difícil. Não. Não, eu só não coloco a fita. É, mas também tem que tomar muito cuidado. Porque, por exemplo, pode, você pode bater em alguma pessoa, vamos dizer assim. E para ficar mais lisinho, o que a gente tem que tomar cuidado? Você tem que tomar muito cuidado, você tem que fazer devagar assim, ó. Você não pode tirar, vamos dizer, do Bambolê assim, ó. Porque aí, ó, ele fica... Você acha que eu consigo? Sim. Posso tentar? Pode. Claro. E... Olha lá, ó, já tá ficando torto. Ai. Olha lá, Rafa. O que eu faço agora? Continuar. Ah, tá bom. Aí tem que ir alisando, então? Não, não precisa nem alisar, é só apertar mesmo. Ah, mas que tá ficando um buraco. Ah, não, olha lá, já foi. Que legal. Já riu. Ah. Tá ficando lindo. Se você quiser continuar, pode continuar. Posso? Pode? E tem que dar várias voltas? Não, é uma volta, vamos dizer, por parte, vamos dizer assim. É... Igual você tá fazendo, exatamente assim. Eu vou dar uma volta e eu vou tomar muito cuidado. Cada vez que eu tomo a minha volta, eu preciso tomar muito mais cuidado, normalmente, só pra não retortar. Agora, pra voltar é difícil, viu? Ah, mas imagina todo colorido. Igual arco-íris. Ia ficar bonito. E você se inspirou no que pra fazer esse bambunê? A cor? A mamarinha. Olha, gente, que lindo que ficou. A gente colocou várias camadas de fita pra ele poder ficar bonitinho desse jeito. Eu amei. Você gostou, Ju? Eu adorei. Ficou muito lindo. Posso levar embora pra mim? Não. Tá bom. Gente, e esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Ative o sininho. E se inscreva no canal. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.